Olha só, aqui a gente já está mais perto da cachoeira, aqui tem essas pequenas quedas de água e assim ao virarmos mais um pouco tem o saudoso salto do Itiquira, é algo espetacular, algo maravilhoso lá em cima alguns turistas tirando o foco e aqui essa queda d'água maravilhosa, essa é a natureza ali em cima por exemplo, olha só, ciclistas, turistas que vem de diversas partes para prestigiar esse salto que é simplesmente espetacular, é o salto de Itiquira